E aí galerinha, meus amigos, não, 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 peraí, 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 vocês estão estranhando alguma coisa, estranharam, perceberam, vocês perceberam que não é o Poodle, né, perceberam, né, perceberam que é o Guter que tá invadindo o PK do Poodle, é isso mesmo, meu amigo, tô aqui, eu invadi o Poodle, o canal dele, o canal dele não, o PK dele, na verdade, porque ele invadiu o meu PK, meu, é, ele invadiu o meu PK e eu não vou deixar barato, eu já vou trollar ele aqui, Então já vamos trollar, eita, que bonitinha essa, que isso, ele tá usando a minha espada, ah, que que ele tá usando a minha espada, não, 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 vamos começar aqui por dentro da casa dele, ele tem essa casa aqui, vamos trollar ele aqui, e pessoal, já vai deixando o like eterno nesse vídeo pra, ó, meu, deixa o like eterno nesse vídeo que esse vídeo ele vai, ele, meu, ele não vai, ele não vai querer, ele não vai querer, ele não vai querer ter, ele não vai querer ter me zoado, me trollado, Que agora eu vou trollar ele bonitinho, a casa dele tá bonitinha, né, é, não vai tá mais bonitinha que a gente vai trollar ele, vai mudar tudo, vai mudar tudo, 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 tudo aqui dentro, e deixar de um jeitinho muito especial pra ele ficar, entrar e vai dar, meu Deus do céu, que que fizeram com a minha casa? Casa! E vou acabar com a geminha dele, eu acho que eu vou acabar com a geminha, hehehe, vamos lá então, vamos começar, opa, aqui não, vamos começar pela casa, a casa tá muito bonitinha, né, vamos tirar isso aqui, vamos, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar isso aqui, tá muito bagunçado, que que, que esses negócios aqui? Vamos arrumar esse negócio aqui, vamos arrumar esse negócio, tá muito, tá muito bagunçado, vamos deixar sem nada, porque daí fica bem melhor, que que vocês acham? É, vamos tirar tudo, vamos deixar ele sem nada, sem a do coração dele, vai dizer assim, meu Deus, roubaram as minhas coisas, meu Deus, meu Deus, né, ele vai achar que roubaram tudo dele, meu Deus, ele vai ficar muito burro, Eita, peraí, ah, vou tirar isso aqui também, ele vai ficar bravo agora, hehehe, tá, peraí, 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 e tirou aqui também, e tirou aqui, tá, fechou, acho que fechou, não, vou deixar isso aqui também, hehehe, isso aqui também, vou deixar só isso aqui, porque eu acho que foi difícil ele fazer cruzinho, tá, deixa eu ver como ficou, essa parte aqui de cima tem que tirar também, Uh, nossa, ele vai dizer assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui, que que aconteceu aqui, meu irmão, tá aí, já limpei aqui, tá, ah, falta trocar a cor, né, vamos botar o tema da Hello Kitty, vamos botar o tema da Hello Kitty aqui, que vai ficar muito top, será que ele vai ter dinheiro pra isso? Hum, ele vai ter sim, vou deixar preto, ou azul, preto, ah, deixar o preto com o tema da Hello Kitty, beleza, beleza, essa parte de cima também vai ser da Hello Kitty, e aqui tem muitos móveis aqui, tem muito móvel nessa casa, vamos tirar esses móveis aqui, que tem muito móvel, Se não, ele não vai nem perceber que a gente trollou ele, ah, hehehe, vou tirar isso aqui, 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 nossa, ele vai ficar bravo, pessoal, comenta aí se você acha que ele vai ficar bravo demais, ou não vai ficar bravo, eu acho que ele, eu acho que ele vai até entender, né, porque ele trollou, foi lá no meu canal e me trollou, meu, meu, não, 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 tu não tá entendendo, que, que coisa, né, que coisa, mas beleza, mas beleza, vamos, vamos aqui, foi, é, já deu uma mudada, aqui já, Aqui ele já não vai conseguir pular mais, ah, ele vai conseguir por causa, ah, ele consegue ainda por causa da armadura, ah, consegue pela armadura, hum, não vai conseguir mais então, ai, não, nem mexi, ixi, nem mexi lá na rua, peraí, 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 onde, aqui, quer saber, vou tirar isso aqui também, ele vai ficar, ele vai ficar bravo, eu sei, ele vai ficar bravo, tirei o brinquedinho dele, mas, é assim, né, a gente tem que brincar, né, todo mundo brinca, não é mesmo, né, já que ele trollou, vamos trollar ele aqui, Aqui, ó, nossa, ficou sem nada, nossa, vou deixar sem nada, sem nada, meu Deus do céu, ele vai ficar, meu Deus do céu, me roubaram, estou sem móveis nenhum na minha casa, ufa, agora a parte de baixo, né, vou botar uma cor bem escarelosa, ufa, chega a doer o olho de tão, de tão vivo, tá, beleza, gostei, gostei, vai ser isso, gostei, agora a parte da, parte da rua, ah, aqui, 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 Vamos lá, vamos, ah, só que eu vou gostar, eu vou gostar a geminha dele também, eu vou gostar a geminha, eu vou gostar a geminha, vou comprar um, ah, não, não sei jogar essa geminha, porque geminha é triste, né, a geminha, meus amigos, vou deixar rosa, ele me deixou rosa, se eu não me engano, eu, e eu vou deixar tudo rosinha também, hehehe, isso, rosinha, e rosa também, ah, vai ficar bonito, 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 hein, eu acho que não sei, ah, dá vontade de gastar a geminha, olha, não vou gastar a geminha, vai escolher onde eu botar, uuuh, ah, desculpa, mas eu vou gastar a sua geminha, meu amigo, gastei geminha dele e tudo, pei, uuuh, vamos ver como ficou, vamos lá ver como ficou, vamos ver aqui, uuuh, tem bastante curtir a casa dele, hein, uuuh, tem um panezinho, ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui, é um panezinho, que bonito, ele flutua, Meu, que top, que top que ele flutua, tá, agora vamos mexer na skin dele, hei, tá muito bonitinho ainda, vamos mexer na skin, na skin, hum, vamos botar o cabelinho dele, ai, que bonitinho, ah, vai ficar assim, vai ficar assim, peraí, agora vamos ter que botar uma roupinha nele, bem top, mas bem top mesmo, vamos escolher a roupa minha mais top aqui, uuuh, ah, vai ficar lindo ele, olha ali, peraí, 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 nossa, não, não, tá muito bonitinho ainda, Uh, combinou, hum, ó, não, gostei, eu gostei, vamos ver outra coisa aqui, vamos ver aqui, peraí, 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 uuuh, ah, não, isso aqui é geminha, geminha, não tem mais, eu gastei a geminha dele, tá, isso aqui, não, tá, vamos partir daqui, vamos ver, não, tá muito bonitinho, ah, tá com luva, hum, Ah, seu luvinho bonitinho, tá, vamos ver, hum, esse aqui, ah, uuuh, ficou todo bugado, agora virou um boneco, hum, calma, um tênizinho aqui, e o óculos, ai, o óculos é assim, que bonitinho, tá, agora vamos escolher uma corzinha pra ele, vamos escolher uma corzinha pra ele aqui, vamos deixar ele verde, meu Deus do céu, uuuh, amarelo, uuuh, não, não, Vou deixar branco, ah, vai ficar branco, não, branco não, branco não dá, branco não dá, branco não dá, branco não dá, ó, não é, não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, aqui, 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 Uuuh, não, não, eu já fiz todo roxo, vamos, ah, verde, verde com, uh, meu Deus, ele ficou muito colorido, ele ficou very, 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 meu, uuuh, ah, não, ah, não, não acredito, setecentos e, ah, bota aqui, tira o óculos, Não acredito nisso Tá, pera aí É muito caro isso aqui, pera aí O óculos tá muito top Vamos trocar a parte de baixo aqui, que tá muito caro essa parte de baixo Vamos ver uma outra aqui Mais baratinho Ah, tem que ser o roxo Tá, mas vou te dizer que combinou com o cabelo Tá, combinou com o cabelo, então tá top Vamos pra cá Só deu isso, uh, nossa Nossa, ficou bonito, hein Olha só Ela nem ligou pro pudro verde Nem deu bola, meu Nem deu bola pra mim Vamos lá pro centro pra todo mundo ver Nossa, meu Deus do céu Meu Deus, ele vai Olha que ele entrar no pecado, meu Deus O que fizeram comigo? Pessoal Gostaram? Gostaram? Quero que eu volte aqui Faz o seguinte, comenta aí o Guter Guter, comenta aqui Guter, tô aqui Comenta aí, Guter tô aqui Pra ele saber que foi o Guter Que fez isso com ele, pessoal Isso mesmo Comenta aí Enche de comentário Enche de comentário Pra ele saber que foi o Guter Que foi isso, pessoal Não deixe de se inscrever no meu canal também Se inscreve lá que eu trago vídeo todo dia Todo dia tem vídeozão aqui no canal Aqui no canal não, no canal do Puddle Não, no meu canal no caso E no canal dele também tem Não se esquece de se inscrever no canal dele, meu amigo É, se inscreve no canal do Puddle Isso mesmo, que ele traz vídeo todo dia Todo dia tem vídeozão aqui E é isso, pessoal Era mais pra trollar Então eu quero Eu só quero ver a reação dele A hora que ele vê O personagem dele assim Vai ser muito top Então tá, pessoal Muito obrigado a você que assistiu até agora E valeu E valeu